E aí pessoal, beleza? Niko Karolov quem está falando. No vídeo de hoje de The Division, vou dar uma força pra você aí subir de level. Tá precisando de ajuda? Cola aqui com carecones, cola aqui com Niko Karolov que ajuda está a caminho. E é o seguinte pessoal, vamos, vamos, chega mais, chega mais. Beleza? Vamos lá, olha só. A dica é a seguinte pessoal. Aos arredores aí do seu esconderijo, o esconderijo que você estiver, tá? Vai ter estas missões aqui de encontro. E aí, essas missões aqui são rápidas, fáceis de fazer. Você vai fazer um montão delas em poucos minutos. E com isso, o seu level vai subir aí drasticamente pessoal. É isso mesmo. Fica repetindo as missões de encontro. Com isso, o seu level vai subir muito rápido. E vai estar dropando aí pra você mais itens com mais poderio, beleza? Outra coisa importante. Só sai do esconderijo para outro. Quando o oficial do esconderijo, pessoal, te chamar. E aí você vai atualizar as informações. Ele vai te dar como missão concluída ali da área. E aí ele vai te falar assim, tipo, visita agora. Eu estou aqui no Esperança de Outono. Ele vai falar, tipo, quando você finalizar as missões referentes a esse esconderijo. Ele vai falar, visita o esconderijo Toca do Lobos. Aí sim, você sai desse esconderijo que você está atual para o Toca dos Lobos. Por quê? Chegando no Toca dos Lobos, vai ter aqui do lado da Toca dos Lobos, vai ter uma missão que já é secundária. Ao entrar na Toca dos Lobos, essa secundária é apenas um armário que você vai abrir. Um armário negro que fica lá. Você consegue abrir. Já te dá como missão secundária concluída. Outra coisa. Só assim você vai conseguir carregar o mapa da área. Vai conseguir atualizar as informações com o oficial deste esconderijo. Que aí vai te liberar mais secundárias e, claro, vai te liberar aqui os encontros. Para você continuar aí fazendo, repetindo os encontros, tá? É bem simples. Eu comecei o vídeo no level 6. Já estou no level 13, só repetindo esses encontros aqui. Se não tiver no quarteirão ali referente ao seu esconderijo, em algum lugar no mapa vai ter encontro. Você vai lá, faz e refaz. Beleza? É uma dica bacana. Vai te ajudar bastante aí. Vai dropar bastante item bons. E, certamente, você vai dar um app legal aí no seu level, tá? Outra coisa. Próximo vídeo eu vou ensinar para vocês um glitch de ferramentas ilimitadas, tá? Vamos ter aí um glitchzinho. O nosso primeiro glitch do canal. Não sei se até eu postar o vídeo vai ter consertado. Acertado, mas eu vou ensinar para vocês aí um glitchzinho bacana para vocês terem ferramentas infinitas. Vocês vão ficar abrindo lá o baúzinho infinitamente e coletar o que for necessário durante o tempo que queira. Beleza? Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Deixa teu like, compartilha o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva para mais dicas, tutoriais e informações. Nico Karlov com vocês. Falou! De novo. Eles não viram. Falou! Tchau, 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 tchau.